Fale, parece que é vídeo, idiota É vídeo? É isso mesmo, Vizão Quanto vai ser o resultado? Mas eu acho que um 6x0 aí pra nós O bagulho é isso, tá ligado, conforme aí E aí, Lóis? Quanto vai ser o resultado? Resultado? É vídeo, é vídeo, idiota É vídeo? É Quanto vai ser o resultado? Quanto vai ser o resultado? E aí, Vê? Quanto você acha que vai ser o jogo aí? Sei não, né? Vai prometer gol? Não, vou prometer não, mas se não fizer, vai ficar gravado aí Né não? E aí, Dó? E aí, Dó? Quanto você acha que vai ser o jogo aí, ó? Tipo, ó, tem que sair do vídeo, então Se não quer sair, tem que sair da frente Não é fora aí, Dó? Esse é o que você tá seu monstro ali, ó Esse é o monstro, Dó? Tá Eu gravei, eu gravei Gravei, caralho E aí, Nerezinho? E aí, Nerezinho?